Um encontro maravilhoso com digitais influencers pra falar de moda, pra curtir moda na Colch em Ribeirão Preto. Eu tô aqui com a Luciana, um evento delicioso com essas meninas lindas que a brilhantaram hoje, ainda mais a Colch Ribeirão Preto. Sim, um evento delicioso, a gente adorou estar com essa galera aqui, a brilhantando mesmo nossa tarde, né? E trazendo tanta energia, tanta força nova, muito gostosa a tarde e já nos preparando pra nossa inauguração. Então agora é hora de falar de moda, curtir moda aqui na Colch. Hora de curtir moda aqui na Colch. Sejam bem-vindos. Colch é uma marca que eu acho que representa muito, porque traz muitas variedades pra todos os estilos. A coleção tá incrível, tá maravilhosa. Então foi difícil conseguir escolher apenas um look pro grande dia, mas eu acho que eu fiz a minha escolha aí certa pro grande dia do evento. A coleção tá bem moderna, bem jovem, bem... Tudo pra mim. Quando as meninas me fizeram o convite, eu já vim aqui pra escolher o look pra eu ver e achei lindo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu amo Colch, né? Eu sou suspeita em falar, eu uso dia a dia Colch. Eu amo. Eu uso t-shirt, tanto feminina quanto masculina. Eu adoro comprar t-shirts masculina pra colocar com shortinho. Os looks são muito despojados, então cabe em qualquer lugar. O que eu mais gostei, que eu achei que ficou tudo maravilhoso, foi a coleção Disney, que tá ali naquele cantinho, tudo colorido. As cores do verão, super em alta. Eu uso roupa da minha avó, da minha mãe, das minhas tias. A gente compartilha tudo. Então eu acredito que veste, assim, todo mundo da minha família, todas as idades. A recepção foi incrível também, então eu imagino que o evento seja maravilhoso. Expectativas altíssimas. Gente, eu tô apaixonada por todas as peças. A coleção tá muito linda, tudo muito colorido, super vibrante. Tá trazendo toda essa brasilidade com várias estampas lindas. E eu estou muito ansiosa pra esse grande evento que vai acontecer no dia 4 com o show da Mariana Rios. Tchau. 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 Tchau.